O amor é muito lindo, né? Olha só, se essa cena do segundo episódio de The Last of Us te chocou, a gente vai analisar ela hoje. Mas, sim, é um beijo romântico, tá? Quando eu vi, eu falei, não, não é um beijo romântico, eu tentei ler simbolicamente o que tava acontecendo, né, né, né. É um beijo romântico, tá? Pelo menos simbolicamente é pra ser um beijo romântico. É muito louco, a gente vai analisar essa cena e muitas outras, a gente não vai começar por ela, mas... É que se você conseguiu dormir de boa depois disso aqui, mano, você tá maluco, mas vamos lá. Episódio número 2 de The Last of Us. Se você não viu minha análise do primeiro episódio, eu vou deixar linkado aí, tá bom? Vamos começar. A HBO soltou uma bomba na gente nesse segundo episódio. Tá aqui conversando com a minha melhor amiga cientista, né, e eles começaram mostrando de a carta com uma abertura simplesmente brilhante de episódio. Aliás, ontem o episódio pareceu que ele acabou muito rápido, não pareceu? E isso aqui tem bastante culpa no cartório por causa disso. A cena foi incrível, né, ela foi simplesmente maravilhosa. Esse negócio de começar a série sempre mostrando uma cena muito antiga, falando sobre a infecção, tá sendo genial. Já deixa a gente tenso e eu fiquei muito tenso com essa cena. Mas o episódio de ontem pareceu que foi muito curto porque ele meio que foi. Ele teve cinquenta e poucos minutos ali, cinquenta e três minutos. Mas essa cena aqui de jacarta teve nove minutos, tá? Ou seja, é uma introdução que quem jogou o jogo nunca viu. E é uma introdução muito boa. Cara, essa atriz, eu não sei quem ela é. Toda essa cena, ela é muito foda porque ela começa tensa desde o começo. Mostrou que é jacarta, a gente já ficou tenso, né? E aí vem a polícia, entra lá no restaurante, recolhe ela, né? E ela tá muito tensa. Ela fala, gente, vocês não precisam pegar a pessoa certa? E eles, sim, né? Tipo, uma entrevista fala, a gente precisa de ajuda, né? Eles levam essa mulher que passou a vida estudando fungo, o Cordyceps. E mostram pra ela que, assim, mano, tá num humano, né? E é muito gradativo. Então, o próprio cara, ela fala, ah, mas por que que tá nesse material químico? Ele fala, então, porque foi encontrado num humano. Ela, mano, não pode ser, tá ligado? Não pode, tipo, ela estudou a vida inteira. Você tá num humano, fodeu. Aí eles levam ela pra ver, ela analisa. E a hora que ela pega o fungo, né? E ele tá vivo, aqueles tentáculosinhos dentro dele, assim. Cara, aí a hora que... Mano, essa cena é muito boa. A hora que ele fala, ah, a gente te trouxe pra desenvolver uma vacina. E é tipo assim, meu irmão, eu estudo essa parada a vida inteira. Não tem vacina. Não tem solução. Qual que é a solução? Bomba. Joga bomba nisso tudo. Joga bomba nessa cidade. Joga bomba tudo. Vamos tentar conter com bomba. Não tem solução. Isso, por si só, já é muito legal. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho a conversa, né? Que leva pras bombas. Mas, cara, essa cena foi simplesmente maravilhosa. Ela pedindo pra ir embora, né? Porque ela concebe, né? Imagina, ela estudou a vida inteira dela sobre isso. E aí ela concebe nesse momento que o tempo com a família dela é extremamente limitado. Então ela só quer ir pra casa, ficar com a família dela e se despedir. Porque não tem solução. Não tem vacina, não tem cura. O negócio é tentar explodir e conter. Porque se não fizer isso, um abraço. E é assim, e aquela esperança é desesperada, né? Tipo, é bombardear tudo. Não tem alternativa. Vamos explodir todo mundo. Cara, essa cena é muito irada. Eu fiquei encantado por ela. E aí a gente já começa de volta, né? Com o Joel e Ellie. Vamos falar disso. Mas, mano, essa cena, esse início... Nossa. Masterpiece, né? Foi muito bom. A cena inicial do episódio é muito bonita. É a Ellie deitada em posição fetal. No meio de muita grama, muito verde, né? É o nascimento de uma nova esperança, tá? E esse episódio ele vai falar bastante sobre esperança. E essa cena simboliza muito isso, né? Então, ela tá deitada, né? Nessa posição fetal, no meio de muita grama, no meio de muito verde. E aí, logo depois disso aqui, já passa pra realidade daquele mundo. E qual que é a realidade desse mundo? Você suspeita. Você não tem como simplesmente... Ah, não. A menina apareceu, falou que tá mordida e tá tudo certo. Ela é a cura, né? Então, aqui eles falam algumas linhas muito loucas, né? Ela fala... Ah, tem uns médicos lá dos vagalumes que estão procurando a cura. E aí o Joel já prevê o que ela vai falar. Porque a gente tá falando de 20 anos, né? Nesse cenário de merda. E aqui, esse diálogo todo é pra começar a expressar a grande diferença entre Joel e Tess, tá? A Ellie, ela é, obviamente, né? Essa figura que representa muita coisa. Mas é a grande diferença entre Joel e Tess. Porque a Tess, dentro de tudo, é uma personagem que ainda tem esperança de que as coisas podem melhorar, de que a gente pode ter um novo mundo. Enquanto o Joel não tem mais esperança. A gente falou sobre isso no primeiro episódio. O Joel, ele tá dentro de milhões de camadas de proteção. Ele tá simplesmente sobrevivendo no inferno que eles estão. Já a Tess tem um pouquinho de esperança. E olha que muito louco que eu descobri ouvindo o podcast dos produtores. O Neil e o Craig se uniram pra escrever um pouquinho mais do backstory dos personagens. É importante, né? A história de fundo dos personagens. Por quê? Pra que os atores consigam interpretar. Eles até falam que quando você faz uma série, uma produção assim, você roteiriza ela quatro vezes. Primeiro você escreve a ideia. Aí depois você tem que reescrever a ideia baseado na fotografia, no que é possível fazer. Aí depois você tem que reescrever baseado na adaptação, no que é bom pro público. E você tem que reescrever uma última vez baseado nos atores, né? E dentro disso eles tentaram reescrever um pouquinho do passado da Tess pra dar mais profundidade, né? Pra Tess. E eles chegaram a escrever um backdrop onde a Tess tinha um marido e um filho, tá? E pouquíssima gente conversa sobre isso porque não é do jogo, né? Não é canone. Tem que lembrar que a série não é canone também. Eles chegaram a escrever e eles iam gravar essa cena. Eles se arrependeram porque eles acham que não ficaria legal. Mas o fato do backstory ter existido, deles terem escrito isso, e isso ajudou eles a posicionar melhor a Tess com relação a essa questão da esperança. Por quê? Ela era casada, ela tinha um marido e um filho. Os dois foram infectados. Tanto o marido quanto o filho foram infectados. Ela conseguiu matar o marido. O que mostra que sim, ela é muito forte, ela é muito parruda. Ela sabe lidar muito bem com esse mundo, né? E ela sobreviveu tanto tempo assim porque ela é realmente uma mulher muito corajosa. Ela é muito forte, ela é um personagem muito forte. Agora, o filho dela, ela não consegue matar nesse backstory. O que ela faz com o filho? Ela prende o filho dela infectado no porão da casa dela. Então, eles iam filmar essa cena que, tipo, ela tá lá e o moleque tá batendo no porão e tudo mais pra passar isso. Mas eles acharam que não ia ficar legal. Ia dar muito trabalho pra uma cena que não ia ficar tão bacana. E que ia gerar também bastante questionamento e tudo mais. Enfim, então eles optaram por não filmar. Mas eles escreveram esse backstory. Isso é muito legal porque o que difere do Joel? O Joel arrancaram qualquer chance de esperança dele, né? Então, começou um vírus que você vê a especialista do bagulho. Tipo assim, meu irmão, bombardeia tudo porque fudeu. Lá, ele não tem essa noção. Então, ele tá lá brigando pra salvar o Tommy, pra salvar a Sarah lá no primeiro episódio. E aí, vem um militar e atira nela, né? Daquela maneira cruel e tudo mais. Então, ali ele se fecha pra qualquer esperança de que as coisas possam melhorar. O que não é o caso da Tess, né? Então, o fato dela ter prendido o filho dela. O que ele esperava, né? Quando ela prende o filho dela no porão infectado. Talvez um dia as coisas melhorassem, né? E o que eles escreveram é que ela nunca conseguiu voltar. Então, pode-se considerar até mesmo que é como se o filho dela estivesse vivo até hoje naquele porão. Não é um... De novo, não é canone, não é obrigatório. Mas eles chegaram a escrever e eles acham que isso faz parte interessante da personalidade da Tess. Temos a incrível recriação do cenário. E aí vem o diálogo, né? Porque a gente tem que lembrar que a Ellie nasceu depois do início da infecção. Então, o mundo já é destruído pra ela, né? Ela não teve esse meio do caminho ali pra entender. Então, ela vê uma cratera, né? E ela pergunta se esses são os bombardeios. A gente, no game, a gente tem mais aprofundamento disso, né? Mais pra frente. Vai sempre falando sobre como que os bombardeios não funcionaram no final das contas e tudo mais. Mas, aí na série, né? A Ellie não tem essa noção. Então, ela pergunta... Ah, isso aqui é um dos buracos de bomba, né? E aí, sempre vem da voz da Tess e do Joe explicar que, de fato, não funcionou. O que é bem legal pra ambientação. A gente sabe que super bate com o jogo. Então, o pessoal do jogo fica bem feliz. E dá um baita posicionamento da série. Porque por que que é esse apocalipse, né? Tudo no universo de The Last of Us é muito bem explicado, né? Então, por que que esse prédio tá caído? Por que bombardearam? Por que que esse prédio tá cheio de planta? Porque o fungo é uma resposta da natureza, né? Uma reação da natureza. É a natureza voltando e crescendo no espaço que foi tirado dos humanos. Então, tudo isso cria essa ambientação incrível que tá sendo feita na série. E é, mano, sensacional, né? Não tenho o que falar. Aqui tá acontecendo um negócio bem legal, né? A Ellie tá contando que ela foi infectada. Que ela foi mordida no shopping que fica dentro da zona de quarentena. E que ela foi sozinha lá, né? Aí até só, nossa, mas você pulou as placas, invadiu sozinha e tudo mais. A gente que jogou o jogo sabe que ela não tá sozinha. Tá sendo muito engraçado ver o fenômeno de pessoas que tão conhecendo a série sem ter jogado nada do jogo, né? Porque eu vi algumas pessoas falando que isso quer definir muito bem a personalidade da Ellie, né? Então, tipo assim, nossa, define super a personalidade da Ellie como super corajosa e tudo. Mas, de fato, ela é muito corajosa e tudo. Mas a gente sabe que tinha um outro motivo aí por trás da invasão do shopping e que ela não estava definitivamente sozinha, né? Eu não vou dar esse spoiler pra você, fique tranquilo. Mas é um negócio que, de fato, esse momento do shopping é muito definitivo pra personalidade dela. Mas é legal saber que, por exemplo, a Tess cria uma imagem dela baseada em uma certa mentirinha, né? Então, o que não quer também dizer que é mentira porque, de fato, é a personalidade dela. Mas vocês entenderam, né? Tipo, eu só queria pontuar porque foi um diálogo bem legal. Mostra que a Tess tá até um pouquinho mais aberta a ter um negócio, a ter um relacionamento, a ter uma imagem positiva da Ellie do que o Joel. Que nessa cena aqui mostra que ele não tem esse negócio, né? Tipo, ele tenta fazer umas perguntinhas, eles tentam mandar um small talk. Aliás, a fotografia dessa cena é muito linda, né? Mas ele não consegue se aprofundar, ele não consegue se aproximar da Ellie, ela não consegue se aproximar dele, ela não gosta muito dele, ele não gosta muito dela, eles têm que estar juntos, é isso aí. Então, tipo assim, mostra que a Tess, né? De novo, ela é muito bruta, ela é muito vivida, ela é muito experiente, mas ela ainda tem um negócio que o Joel não tem, né? Ela tem uma paixão ali dentro dela, né? Uma parada mais viva, mais faz sentido viver, enquanto o Joel, ele é mais esse brucutuzão, né? Eu pulei alguma coisa pra gente manter a linha de raciocínio, mas vamos voltar um pouquinho no episódio, porque teve a cena do hotel, né? Essa cena é foda. Bom, primeiro quem jogou o jogo reconheceu o diálogo, né? O diálogo dela simulando ser uma cliente do hotel, perguntando pro Joel se ele nunca foi, isso já por si só já foi muito irado, porque, cara, é igual o jogo, cara, é igualzinho. Então, quem jogou ficou muito feliz. Além do que, essa cena lá tem vários momentos muito importantes. Primeiro de tudo, a gente descobri que a Ellie não nada, né? Ela não nada, e uma coisa que eles estão fazendo nessa série, apesar de mudar algumas coisas, que nem a gente vai ver mais pra frente, eles mantêm as decisões dos personagens de acordo com as decisões originais do jogo. Então, a Ellie, ela não sai pulando na água, a torta e a direita. Ela tem medo, ela não sabe nadar, ela fica preocupada. A cena do hotel também mostra que a Ellie é uma criança, cara, e isso é muito forte, porque a série, ela deixa a gente tenso desde o começo, né? Esse episódio inteiro, né? Começa com a cena da cientista, a gente tá ali tensa, a gente tá passando mal, a gente tá nervoso. E quando chega, né? A parada da criança, né? É isso, né? Ela é jovem, ela não é bem uma criança, mas enfim. Mas é a esperança, é a alegria. Tipo assim, pô, que da hora, eu tô pisando numa água nojenta, eu vou fingir que eu sou a cliente do hotel. Então, assim, é muito foda essa cena. Eu tava assistindo com a Giovanni e ela falou, velho, a gente esquece, né? Que ela é tão novinha, ela tá vivendo nessa merda. E tem dois adultos que não tem mais nenhuma esperança, não tem mais nenhum prazer, não tem mais nada de bom ali pra eles daquele mundo. Mas ela ainda enxerga, né? Ela tá conhecendo um mundo novo, ela tá pisando em água suja. Pô, essa cena é muito linda. Todo diálogo e a ambientação é animal, tá igualzinho o teu piano, né? E no jogo, óbvio, que vira um desafio, a gente tem que subir a L pra fazer alguma coisa, né? Então, mano, é muito da hora, sério. Isso não foi muito foda. Nossa, muito boa. A gente vai começar a falar agora sobre uma coisa que eu, a princípio, não gostei. Eu amo quando eu assisto alguma coisa, a princípio eu não gosto. E aí eu vou estudando e eu começo a gostar muito. Eu vou lendo, eu vou refletindo e eu começo a gostar da ideia. Que é a conexão dos infectados pela rede, tipo uma grande rede de internet de fungos, né? Então, resumidamente, é isso que passa, né? Aí a tese explica pra L e pro Joel, eles estão com essa vista aí desse monte de infectados aí, que eles são conectados. Então, tipo assim, pô, você matou um aqui, até, mano, uma milha de distância, duas milhas de distância, o fungo vai falar, opa, tem alguém ali e vão sair correndo pra chegar em você, né? E aí, beleza. Eu estranhei, tá? Porque isso não tem no jogo, tá? Não tem essa conexão fúngica, fungui, essa conexão fungui, ó, fica legal assim. Essa consciência coletiva não existe no game. Ela me lembrou muito Stranger Things, né? Pra quem assistiu Stranger Things, tem lá que ele é tudo conectado por aquela teia, né? Então, se ele pisa num pedaço aqui, o Vecna, sabinho, outro lugar, enfim. Então, meio que colocou isso. Qual que é o negócio da série? Primeiro de tudo, eles tiraram os esporos por N motivos. Eles falaram que seria muito difícil, né? Eles comentam, né? O Neo comenta que, pô, no game, né? A infecção acontece por troca de fluidos, né? Que é uma criatura morder uma pessoa saudável. Ou por, é, pelo fungo, né? Mas no mundo real fica muito difícil, porque os esporos, tudo tem esporos, né? Então, ia ficar difícil filmar, diferenciar poeira de esporos. Enfim, ia ser um terror fazer isso aqui. Então, eles tiraram os esporos. Eles substituíam por essa conexão, por essa consciência coletiva fung, né? E qual que é o ponto? Eu, a princípio, estranhei. Depois, quando eu fui pesquisar, eu vi que isso é real, tá? Isso é real. Os fungos, de fato, eles são... Existem conexões aí entre fungos e mané, tipo, como se fosse uma grande internet dos fungos, tá ligado? E a gente tem que lembrar que o principal vilão nessa série, a princípio, é o fungo, né? O fungo é o vilão. O fungo é o problema do mundo. O fungo é o que deixou tudo do jeito que tá. Então, eles pegaram uma parada que é mais realista mesmo, mais viável, né? Do que o esporo, tá? Que é essa conexão, essa consciência coletiva do fungo. E também é muito assustador, cara. E aí, acho que é isso que também me pega muito. É muito assustador, bicho. Você pensar que, beleza, vai vir um bicho pra cima de você, você tem uma arma, você vai matar ele e segue o baile. Mas eles estão conectados, mano. E aí, você matar um, quer dizer que vai vir uma porrada em cima de você, porque o fungo, ele está proliferando. Ele está crescendo. E é o objetivo do fungo. Então, tudo é muito assustador. Quando você vê aquele vídeo das formigas lá, do Cordyceps, né? Que é o fungo... Aquilo é assustador. E o fato de estar tudo conectado e ser uma parada muito mais inteligente do que parece, deixa tudo ainda mais assustador. E também é uma boa justificativa pros bombardeios não serem incríveis, mas terem funcionado, né? Afastam as criaturas. Então, eles têm essa consciência mais longe, né? Então, é a maior ameaça do mundo lá fora, né? Não se brinca com os infectados. Diferente do jogo, né? Então, o jogo... Até o Craig fala, ele fala, quando você está jogando, você tem um momento... Você não tem descanso, né? O controle está sempre na sua mão. Você vê cutscenes e tudo mais. Agora, na série, você tem muitos intervalos de descanso, né? Então, dormir e tudo mais. E todos esses momentos precisam ser muito tensos, né? Porque não tem opção do Joel combater e matar todos os infectados possíveis. Enfim, muito legal. Como eu falei, a princípio eu estranhei. Eu até tuitei que eu estranhei. Mas é muito bacana saber que isso aproxima um pouco mais da realidade dos fungos, né? Foi legal, foi legal, foi bacana. E é aqui que a gente tem essa introdução, o sol passa, os fungos todos se mexem meio que simultaneamente. É bem legal essa cena, é bem bonita. E aí temos a magnífica cena do museu. Magnífica. Quem jogou o jogo já sabia o que ia acontecer. Quem não jogou se apaixonou. Primeiro de tudo que eles dão um pouquinho mais de profundidade também nos esportes. Porque eles falam, ah, está tudo conectado, não sei o quê. Eles lançam essa. Mas quando ele chega aí, é como se tivesse tudo meio ressecado, tudo meio velho. Então como está meio ressecado, é como se a rede de conexão, de consciência coletiva do fungo também não funcionasse 100% do tempo, né? Não é qualquer infectado que está conectado nessa super rede. E aí a gente lida com os instaladores, né? Os instaladores estão, mano, incríveis. A caracterização é muito foda. O Neil falou que quando ele viu isso pessoalmente, ele começou a chorar de alegria porque ficou incrível. E o pessoal da HBO se baseou muito, aliás, se baseou 100% no design original. Porque eles mexeram bem em pouca coisa pra deixar mais no clima correto. A gente tem que lembrar que os instaladores, eles são assim porque o fungo agiu no corpo deles por muito tempo, né? Então a gente tem o recém-infectado ali, que é mais rápido, mais correria. A gente tem até alguns depois que o vírus já dominou um pouquinho, que são os espreitadores, né? Que são mais até estratégicos. Não é estratégico, não é a palavra certa. Mas, enfim, eles têm um negócio mais bem estabelecido. E aí a gente tem os instaladores. O instalador é uma parada simplesmente assustadora. Eles são muito fortes, né? Muito, muito, muito fortes. Eles são extremamente mortais. É um desafio no game, né? Quando a gente lida com eles. A gente vai com o tempo aprendendo a lidar melhor com eles. E essa cena é maravilhosa. Primeiro que a interpretação deles, né? O jeito que eles se movimentam e os barulhos. Cara, isso é muito bom. As decisões são muito boas. Mostrar que o próprio Joel tem medo dos instaladores. Porque é uma criatura tenebrosa, né? Até o final do jogo eles são um problema. Então, o Joel tem medo. Cara, tudo é tão bem feito nessa cena. E quem assistiu já sabia, por exemplo, da questão de que a tese é mordida aí, né? Ela fala torci o tornozelo e tal. Mas, mano, então assim, essa cena, ela é simplesmente incrível. Pra mim, ela é o equivalente da cena do carro do primeiro episódio, né? De imersão. Teve uma hora que a Giovana me olhou e eu estava rindo. Eu estava gargalhando nessa cena. E ela virou pra mim e falou, mano, por que você tá rindo? E eu falei, porque eu estou tenso pra um cacete. Eu sei o que acontece. Eu sei como é que é. Eu falei, mas eu tô tenso. Eu tô com medo. Eu estou nervoso com essa cena. E eu tava rindo. Eu tava feliz, tá ligado? Porque não tem como não ficar feliz com essa cena. Tem uma hora que a gente vê o instalador no fundo do corredor e ele tá filmando o Joel. E aí a câmera foca no Joel. Ela fica só na cara dele. E a gente sabe que o instalador tá vindo. Então a gente fica na cadeira, nervoso, mano. E a hora que afasta, era óbvio que o instalador tava ali do lado. O Joel sabia. Todo mundo sabia. Mas a gente não precisava ver, né? Então, toda a ideia desse episódio que é dirigido pelo Neil Druckmann é ser assustador, é ser bizarro, é ser traumatizante. E ele conseguiu isso muito bem. Essa cena é muito irada. Todo esse combate. E a gente sabe o que vai acontecer. Mas tem uma mudança bem importante, né? Então, que é a mordida da Ellie. Porque a Ellie no jogo não é mordida aqui, né? Tanto a Ellie quanto a Tess são mordidas nessa cena, tá? E a gente não sabe da Tess ainda, né? A Tess não revelou que foi mordida. Mas a Ellie já revela logo de cara. E ela ainda fala, bom, se é pra morder alguém, que seja eu, né? Aqui voltamos pra aquilo que eu falei. A Tess, ela tem a necessidade de encontrar esperança no meio dessa merda toda. Aqui o Joel tá falando, mano, o que a gente tá fazendo, né? Ele já tinha falado lá atrás, né? E aliás, aquela cena que logo no começo ele fala, a gente tem que voltar. We have to go back, né? Tipo, ou ele ainda vai falar. Não, ele ainda vai falar. Enfim, que é igualzinho no jogo também, né? Nós temos que voltar, Tess! E aqui a gente tem a Tess, né? Nessa crise de desespero. Tipo assim, mano, a gente tem que ter esperança. A gente tem que ir atrás. Por que você não pode esperar uma vez que dê certo? Porque é muito diferente. O que aconteceu com ela, né? Na questão de ter matado o próprio marido. E ter não conseguido matar o filho, né? Tem que ter uma diferença. As pessoas não podem ser iguais, né? E aí a diferença começa a ficar muito clara. E aí o que ela tá mais frustrada é que ela tá mordida. É que aí a esperança dela já acabou. Então ela quer acreditar realmente em algo. Ela tá se arrumando. Nossa, esse diálogo também é irado. Ana Torv, que é a atriz, brilhou. Brilhou, né? É muito incrível essa cena. E a interpretação dela, né? Porque a gente tem pouco contato com a Tess. Se a gente for pensar, pô, desde o primeiro episódio, né? Até que é bastante... Mas de agora em diante, né? Não tem mais. Mas, então, é muito importante que ela criasse essa conexão bem forte com a gente. E essa leve diferença de compreensão do mundo do Joel, né? Joel completamente fechado. Ela com um pouquinho de esperança. E aí ela com esperança só de ter um mundo melhor. De que aquilo que aconteceu com ela não aconteça com mais ninguém, né? Então ela tá achando... Ela tá agarrada nesse pouquinho de esperança pra continuar a jornada deles. E aí nessa cena aqui eu tô mostrando até um tweet do Robert Bittencourt. Que eu achei aqui na hashtag The Last of Us. Que é comparando as cenas do jogo com a série, né? E é óbvio que talvez você esteja vendo esse vídeo. Você não jogou o jogo. Pra você não muda muita coisa. Mas pra quem jogou o jogo, esse é o tipo de coisa que faz muita diferença. Tá sendo muito legal ver a história ser tão bem adaptada. As mudanças no universo fazerem mais sentido com a nossa vida, né? Então ele muda coisas do jogo. Mas ele coloca coisas que deixam tudo mais real no nosso mundo. E aí a gente tem essas homenagens. Então as falas dos personagens, as decisões dos personagens não mudam. E a gente tem cenas que são lindas, né? E são tão lindas na série quanto foram no jogo. Ou vice-versa, do jeito que você quiser comparar. Então eu achei isso muito foda. Eu queria até destacar esse tweet aqui. Porque é muito legal ver isso, né? São as decisões, né? Então você vê, tem até o detalhe da TES aqui, né? Tem baixinho aqui, ó. A TES aqui no fundo. E a TES no fundo da cena. A vista do Capitólio ali. Mano, muito animal. Pra quem jogou o jogo, tá sendo um presente. Mano, eu digo. Tá sendo um presente. Sofrer novamente, mas em outra mídia. Ver a história ser tão bem adaptada é muito da hora, mano. E aí vamos lá. Cena final, pra quem não entendeu o contexto todo, né? Vagalumes chegaram. Estavam esperando a Ellie pra receber ela. Um dos vagalumes foi mordido. E aí entrou numa briga de infectados contra vivos, né? Então tipo, pô, você foi mordido. E aí o cara fala, meu irmão, vou te matar. E você tá com uma arma. Você fala, você não vai me matar. E se eu for imune? Quer dizer, acho que não é ninguém pensando em imune. Mas enfim. Então ali estão todos mortos. O plano se frustra. E a gente vê a esperança da TES indo por água abaixo, né? Então é tipo assim, mano, não. Não é possível, tá ligado? E aí ela não tem esperança mais de terminar essa missão. Ela tem a esperança de que a missão seja concluída. E de que de fato a Ellie seja diferente e tudo mais. Mas o que a gente viu aqui foi um conflito somente entre os vagalumes. E por que isso é tão importante assim? Por quê? Isso aqui é totalmente diferente do jogo, tá? O contexto da cena é completamente diferente do jogo. Em que sentido? Aqui é uma armadilha da Fedra, né? Eu nunca me liguei muito bem o que linka uma coisa a outra. Mas é que aqui a Fedra apareceria. E aí é a Fedra que mata a TES que ficou pra trás pra causar uma distração. Então a Fedra chega. Joel e Ellie fogem. TES fica pra trás porque ela tá infectada e ela queria ganhar tempo pra eles. Uma coisa que eu gosto muito nessa cena é que depois a gente com o Joel e com a Ellie a gente passa ali em cima, né? O videogame precisava ter mais ação. Então a gente passa ali em cima desse lugar e a gente vê a TES morta lá embaixo. A série não tem isso, né? Então não tem a Fedra. E aí o porquê que eles não têm a Fedra, né? Por que não faria sentido a Fedra estar ali? A Fedra no game, ela tem um funcionamento, né? Eles ainda falam os militares, mas faz um tempo já que eu jogo o jogo, mas eu lembro de ser a Fedra. Eu não lembro de ser militares. Eu lembro de ser a Fedra. Mas tudo bem. O ponto todo é que a Fedra, como organização, né? Eles estão pra dentro do muro. O inimigo tá pra fora do muro. Foda-se. Não tem ronda, né? Não tem caminho pra se passar. E tem que fazer muito sentido, porque eles chegam, por exemplo, de caminhões aí. E o que conecta o Joel aí na série? Ele quer a bateria de um carro. A bateria pra uma das caminhonetes. E é um negócio raro. Não é um negócio assim, ah, tá sobrando bateria, a Fedra tem uma puta estrutura. Não, mano. Eles bombardearam tudo, fecharam o murão e falaram, daqui pra dentro nós cuida de ir pra fora. Foda-se. Então não faria sentido a Fedra estar fazendo uma ronda. A Fedra estar atrás. A Fedra estar aí, né? O caminho tá todo cagado. Eles tiveram que vir por dentro de prédio, por aquele zaraio todo. Então assim, eles tiveram que mudar o que criou tudo isso. E aí vem de novo. O grande vilão da série, a princípio pelo menos, é o Fungo, mano. Então se é o Fungo, é o Fungo que fudeu com os vagalume aí e impediu eles de cumprir o objetivo de receber a L. Então tipo assim, o Fungo é o vilão. Então eles mudaram coisas no cenário, no ambiente, no que acontece. Porém, eles não mudaram as decisões dos personagens, né? Então, aquela esperança que a Tess tem, ela passa pro Joel. Respeitando aquele primeiro diálogo que ela tem com o Robert. Ela fala, mano, eu influencio ele. Ela influencia ele mesmo. Ela sabe que ele é um cara fechadão. Aí é muito legal porque ela fala, eu nunca te cobrei sentimentos, né? O que fortalece ainda mais, tipo assim, aquele negócio de que eles têm um relacionamento de apocalipse, né? Amor de apocalipse não sobe o vírus, né, mano? Então assim, ela nunca cobrou sentimento. Eles, mano, eles se uniram pela dor. E aí é naquele momento que ela pega aquela gotinha de esperança e passa pra ele. E logo depois dessa cena, pra quem lembra do jogo, a gente foge da fedra. A gente entra no esgoto e aí rola a cena da Ellie respirar o esporo. E não vai ter esporo. E por que a cena da Ellie respirando esporo no jogo é tão importante? Porque é o que convence o Joel de que é real o negócio dela ser imune ao vírus. Aí na série, eles fizeram, deram até, eles comprimiram isso e fizeram fazer mais sentido. Porque eu achei muito foda o diálogo. Vou até mudar de cena. E mais uma vez eu vou usar um tweet, esse do Arroba Eternal Bliss, pra falar. Porque essa é uma cena muito importante no jogo. Mas que no jogo, no final das contas, o Joel, ele só acredita na imunidade da Ellie por conta dos esporos, que não tem na série. E rola esse diálogo, né? Ela fala, Joel, essa mordida faz, tipo, uma hora. E essa aqui faz três semanas. E ela aponta pra mordida da Ellie, né? Que é essa cena bem aqui embaixo. E ela fala, Joel, isso é real. Na série, eles fizeram a Ellie ser mordida no museu, pra ele realmente ver que isso é real. Entendeu? Como eles não vão ter a cena do esporo, é aqui que eles precisaram injetar essa gotinha de esperança no Joel, de que as coisas podem melhorar. A gente tem que lembrar que isso aqui tá, tipo, no começo da jornada deles, né? Pelo menos no jogo, e pelo que deu pra ver pelos traders da série, a gente vai passar, eles vão passar muito... Mano, o Joel e a Ellie vão viajar por muito tempo, né? Eles vão atravessar os Estados Unidos inteiros a pé. Então, eles precisavam injetar essa motivação pra ele continuar. Eu achei isso muito bem feito, né? A mordida é no mesmo lugar. Como eu falei, apesar das mudanças de ambiente, de mundo, as decisões dos personagens são as mesmas, e a decisão da Tess de ficar pra trás é baseada nisso, só que essa é uma cena muito marcante, porque é a hora que ela, de fato, consegue convencer o Joel de que a imunidade da Ellie é real, né? E eu acho que isso é muito importante a gente ter claro, porque agora a gente vai, talvez, ter... Eu não sei se eles vão manter o fluxo, assim, agora eles vão lá pro subsolo e tudo mais. Ah, não, no próximo episódio não. No próximo episódio é do Bill. Mas, enfim... Eu sei por causa do trailer, tá, gente? Tá o trailer já disponível pra quem não viu. Mas essa cena é muito boa. E aí a série fez essa cena ter mais valor, né? Então, a Anna Tauri, de novo, brilhou como atriz, mas a gente tem muito pouco contato com a Tess, né? Tanto no jogo quanto na série até aí. Então, pra se tornar uma cena emocionante, no game essa cena... Eu gostava muito dessa cena, até das frases eu tenho gravadas na minha cabeça, mas eu nunca me apeguei muito a Tess, pra ser honesto. Agora, na série, eu me apeguei, porque a gente tem mais profundidade na personagem, a gente tem mais, né? Essa parada que o live action traz. E pra mim foi extremamente convincente e foi muito bonita essa cena também. Mais uma cena brilhante e deixa a cena muito mais impactante no live action na série do que no jogo, tá? Quando essa cena aconteceu, a bizarrice é tanta, ela incomoda tanto, e aí eu entrei na internet, o pessoal tava falando Ah, mas a cena do beijo, a cena do beijo... E eu falei, cara, mas não é bem um beijo, né? E eu não queria tratar ela como a cena do beijo, porque eu queria entender qual que foi a pegada, sabe? Por que que teve esse negócio do... Por que que aconteceu, cara? E aí, hoje eu ouvi o podcast do... Do Neil e do Craig e do... E do Troy. E eles explicam essa cena. E eles descrevem essa cena como a cena do beijo. E eu vou te explicar o porquê. Eles usaram os elementos cinematográficos que se utilizam em cenas de beijos românticos. Por exemplo, a luz vindo de trás. Tá vendo que a luz tá vindo lá de trás? Aqui, ó, dá pra ver até um raiozinho da luz aqui perto de mim. E aí, forma essa silhueta do beijo, né? Então, tipo assim, o infectado, ele chega a virar a cabecinha, né? Só faltou puxar o queixinho da Tessa aqui. E qual que é o negócio? A ideia, né, do Neil, era ser uma cena bizarra. E ele falou, como que eu vou fazer essa cena toda da conexão do fungo ser bizarra? Então, primeiro de tudo, tem a questão da Tess. A Tess está entregue, né? Ela estava disposta a fazer um sacrifício final em nome de que o mundo seja melhor e de que ninguém tenha que passar mais pelo que ela passou. Então, ela fica parada. Já começa com os bichos correndo. E ela sente aquele medo, porque é uma das vezes que ela não tá disposta a fazer. Ela sabe que é o fim dela, né? Então, ela já aceitou o fim dela. Ela precisa gerar um tempo. A hora que o infectado vem se aproximando dela, né? E aí, ele fala, mano, eu queria que essa cena fosse bizarra. E que qual o melhor jeito de deixar essa cena bizarra? Fazendo ela parecer romântica. Então, tudo que estava possível dentro da... Que eles tinham um poder sobre era a ideia de criar uma cena romântica. Só que não tem como ser romântica, porque ela é bizarra! E ela é muito bizarra, ela é muito nojenta essa cena, cara. E aí, quando ele cria um ar romântico, uma luzinha, a música tá uma abaixada, não sei o quê. Mas ela é nojentaça! Ela é muito... Mano, ela é muito bizarra! Então, vocês juntam os bagulhos pra bizarro que a gente viu, né? E ele fala, por exemplo, sobre a questão da penetração de um monstro, né? Então, sempre é bizarro a ideia de algo de um monstro penetrar, né? E aí, mano, o bicho vem e ele meio que dá aquele... Dá uma vomitadinha. E começa a sair os tentacolinhos, assim, tá ligado? E vão se conectando com ela. E aí, a hora que ela tá entregue. E qual que é o negócio? Ao mesmo tempo que ela tinha que passar um pouco de medo, porque ela não quer ser destroçada. Ela não quer que as criaturas rasguem ela e que ela sinta dor. Então, ela ficou parada. Ela ficou parada porque ela não quer fugir pra que eles não corram atrás dela. Ela não quer brigar pra que eles não destrocem ela. E ela fica completamente imóvel. E esse bicho chega e ele invade, né, ela. É um negócio horroroso. Mano, é uma cena horrorosa. E eles colocaram elementos... Eles chamam de a cena do beijo, né? Porque é o beijo. O cara virou a cabecinha, velho. É o beijo real. Mano, essa cena é um terror, né? É um terror. É um terror. Essa cena é um negócio assustador, assim, né? E aí, ele... Ele, de fato, né? E aí rola essa conexão. E aí, a ideia da criatura, né? Não é do infectado. Não é. É simplesmente... Ah, e detalhe, né? Aqui, aí, finalmente, eles justificam a parada da conexão dos fungos, né? Aquela consciência coletiva. É porque um dos vagalumes está levantando. E aí, mostra, né? A plantinha entrando debaixo da unha, assim. É tudo pra dar bastante aflição mesmo. Mas isso aqui é muito bizarro. E a ideia era ser bizarro, entendeu? Ele fez essa cena aqui pra ser bizarra. E pra ser bizarra, ele tentou fazer uma cena romântica dentro da bizarrice, entendeu? É por isso que soa tão mal. E é por isso que é tão genial, né, velho? Porque essa cena é muito ruim de assistir, mano. Ela incomoda demais, velho. É muito zoado, tá ligado? E aí tem depoimento de todo mundo falando sobre essa cena. E até o motivo deles escolher, porque eles gravaram umas outras alternativas. Mas essa foi a que o Neil quis. Ele acha que passou mais a bizarrice. Ele queria passar a bizarrice. Ele queria chocar. E ele conseguiu, né? Gerando esta cena bizonha aí. Mas incrível, né? É incrível o quanto que ela é bizarra, né? E, de novo, as coisas que aconteceram mudaram, mas as decisões dos personagens se manteve. E, como a gente viu no começo do episódio, não tem vacina. Não tem solução. Qual que é a única solução que a cientista falou lá em 2013? 2003, né? Bomba. Explosão. É muito legal que o episódio amarra com essa cena. É uma cena bem bonita. É uma cena bem significativa. É, mais uma vez, a Ellie vendo que não tem mais volta. É o Joel vendo que não tem mais volta. É o Joel recuperando a esperança. É a Ellie finalmente apresentando mais resistência ao Joel, né? De novo, né? Toda vez ela apresenta isso. Uma hora que ele puxa ela, ela bate nele. Não quero ir com você, não sei o quê. E aí finaliza. Mano, tá vazando um monte de latido do Bunny, mano, que ele tá bravo hoje. Mas, é... A explosão, né? O bagulho explode. E, mano, porque a explosão é a única coisa que resolve o fungo, né? Não tem vacina. Não tem jeito de segurar. Não tem distração. É o maior vilão da série. Como você resolve? Explodindo. E nem que pra isso você tenha que se explodir. E a Tess se explodiu. Ela se explodiu. Ela explodiu o Capitólio. Ela explodiu o Armas. Ela explodiu a esperança de que os vagalumes terminassem de fazer essa viagem com a Ellie. Então, é... A explosão. O episódio acaba com uma explosão. Ele começa com a tensão de é necessário explodir e ele termina com a solução da explosão. Achei foda. Mais um episódio muito bom. Como eu falei. Quando ele terminou, eu falei, putz, eu não sei se ele foi tão bom quanto o primeiro. Mas quanto mais eu parei pra analisar, quanto mais eu parei pra fazer esse react pra vocês. Mostrar esses detalhes. Estudei roteiro. Ouvi podcast da produção. Vi o vídeo extra deles comentando. Tudo isso me fez gostar tanto desse quanto do primeiro episódio. São obras-primas em ritmos completamente diferentes. Mas ambos muito bons. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Em especial sobre a conexão, essa consciência coletiva dos fungos. Quero saber o que vocês acharam do desenvolvimento dos personagens. e do grande beijo. Do beijo romântico. Que não foi nada romântico. Foi um nojo entre a tese e o infectado ali. Enfim. Conta aí o que vocês acharam. Não esquece o seu like, se inscrever. se você não assistiu o primeiro vídeo. Assiste porque eu também acho que foi bem legal. E o que foi mais legal é que eu fiz aquele vídeo eu analisei tudo e depois eu fui ver no comentário os especialistas eu vi que eu acertei coisa pra caramba. Eu estou me sentindo o próprio crítico de cinema brasileiro. Tá? É isso senhoras e senhores. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo e tchau.